Fala beleza no vídeo de hoje a gente vai aprender a configurar uma aplicação express utilizando o TypeScript e fazendo a conexão com o banco de dados MongoDB é uma instância que tem na nuvem lá um serviço gratuito que é o MongoDB Atlas então a gente vai deixar bem legalzinho arquitetura já dessa aplicação e tal separando as responsabilidades por pastas e tal para não ficar aquela coisa confusa enfim acho que é uma coisa bem bacana que dá para fazer aqui e esse vídeo na realidade é o primeiro vídeo de uma série que eu vou fazer uma cópia um projeto já existente só que transformando esse projeto que está em JavaScript para TypeScript o projeto no caso ele é um projeto do RCNC que é um projeto de uma semana no Ministack da Rocketseat a gente vai transformar ele de JavaScript para TypeScript e vamos apresentar umas funcionalidades a mais também para dar uma diferenciada então uma das formas bem legal inclusive uma dica aí de aprender a programar ou melhor dizendo não tem problema não mas de praticar a programação é você pegar projetos existentes e transformá-los né pegar projetos de uma linguagem transformar para outra é isso que a gente vai fazer aqui acho que vai ficar bem bacana beleza então já peço para você se inscrever no canal para não perder nada dá um like aí no vídeo para já dar uma força para gente aí e bora lá codar então a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser fazer o seguinte eu vou criar já criei a pasta de Backend eu vou criar aqui um arquivo que eu vou dar o nome de .gitignore vou colocar aqui NodeModules e vou colocar aqui .env vou salvar em seguida eu vou dar um git init só para começar o nosso git e deixa eu colocar aqui e deixa eu colocar aqui e deixa eu colocar aqui e vou fazer o primeiro commit é edit vou colocar aqui feature edit git ignore coisa assim beleza agora então a gente pode começar a fazer as coisas de fato então a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser dar um npm init –y para iniciar o package.json está iniciado já aqui em seguida eu vou começar a instalar algumas dependências ou melhor dizendo eu vou dar um npx tsc init para iniciar o type script para iniciar o type script para iniciar o type script também npx ah é que eu não instalei ainda né tá então a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser npm install type script e ts node dev como dependência de desenvolvimento agora eu posso dar um npx tsc init uma coisa assim beleza criou tsconfig.json só vou mudar aqui para s6 e de resto bom altdir eu posso deixar aqui não precisava mas eu vou deixar aqui eu vou deixar aqui um gist por exemplo vou fazer aqui então um commit é feature edit typescript beleza agora eu vou fazer o seguinte vai falar outras dependências né então npm install express mongoose eu não lembro se npm install, o .change tem também, arroba types, deixa eu ter certeza aqui, eu acho que não, ah, tem sim, beleza, instalou, deixa eu ver aqui o package.json, como que tá, então tem as leve dependencies aqui, falta do, ah, instalei errado aqui, então vou fazer uma coisa aqui, npm remove arroba types, .envy, aqui, npm install, arroba types, .envy-d, tá ok, agora, eu vou pegar e vou criar aqui, uma pasta chamada src, deixa eu só fazer um commit aqui, é, feature, added, dependencies, .envy-d, e ai, dentro do src, eu vou criar um arquivo index.ts, e vou criar aqui, um servidorzinho express, from express, só pra gente ver isso aqui funcionando, então vamos ver aqui, const app igual express, e ai, app.listen, porta 3333, console, .console, fazer uma callback aqui, né, só pra mostrar que deu certo, console, .log, server, run, e ai, o package.json, tem que mudar aqui o script, pra o script de dev, que vai ser o seguinte, , tsnd de tsnode dev, né, poderia ser assim, fazer algum, vou fazer abreviação, tsnd, ah, transpile only, ah, ignore watch node modules, e mandar rodar lá no src index.ts, então toda vez que eu enviar uma modificação aqui, ele vai reiniciar o servidor automaticamente, vamos ver aqui, npm run dev, tá lá, tá funcionando o servidor. Bom, uma coisa legal de fazer agora, é fazer o seguinte, ah, não deixar o servidor express nesse arquivo aqui, então pra isso, eu vou criar aqui dentro do src, uma pastazinha que eu vou chamar de app, toda parte que foi relacionada ao express vai ficar aqui dentro, então aqui dentro do app, eu vou criar um index.ts, e essa parte aqui, ó, responsável pela criação e instanciação do app, eu vou jogar aqui dentro, e eu vou dar um export default app, dessa forma aqui, e eu posso aqui, importar o app from app, dessa forma, e ai a gente tirou então, desacoplou, né, o express deixou ele dentro do, tudo que a gente for lidar com o express, vai se tentar deixar dentro dessa pasta app aqui, é, outra coisa que é interessante de fazer, aqui no, criar um arquivo chamado .env, que ele já tá no bit menor, né, beleza, e ai, colocar aqui, ó, local, port, igual, 333, 333, salvar, ai aqui, a gente faz o seguinte, vamos aqui, import.env, barra, config, mais ou menos desse jeito aqui, e a gente consegue acessar variáveis de ambiente, né, então a gente consegue pegar aqui, ó, const, port, igual, é, process.env.port, que seria a porta que estaria lá no servidor, se a gente for fazer o point do Heroku, vai pegar essa porta aqui, e caso não tenha essa porta lá, ele vai procurar pela process.env.localport, que é essa porta aqui que a gente tem, ó, localport, e ai aqui, em vez de fazer a 3333, marretada, a gente coloca aqui port, e que a gente pode até colocar aqui, ó, template literals, vou colocar aqui, server, running, on port, deixa eu ver, port, dessa forma aqui, aqui, ó, belezinha, ó, ele já reconheceu lá, porta 3633, deixa eu até fazer aqui, ó, feature, edit.env file, deixa eu ver uma coisa aqui, vou fazer isso aqui primeiro, e aqui, eu vou fazer aqui, ó, feature, create, separate, separated, app into, app file, talvez, uma coisinha, beleza, agora, a gente vai dar pra seguimento aqui, esse app aqui, ele vai precisar de algumas configurações extras, então, por exemplo, ele vai ter que ter aqui, ó, app.use course, então, a gente precisa importar aqui, import course from course, ele vai precisar também usar, é, express, express.json, assim, e aqui eu posso fazer uma coisinha, só pra testar, se a gente for nessa rota aqui inicial, te manda aqui, um, deixa eu ver, rec, res, é, viral function aqui, res.send, olá, mundo, só pra ver se tá funcionando certinho isso aqui, alguma coisa mandou certo, porque, tá, porque eu coloquei assim, né, tem que ser assim, pronto, Ok, daqui tu tá funcionando Б羅 O que é que tá acontecendo aqui, será que é só assim? Agora não lembro, peraí, não é, é assim mesmo, vou ver o que está acontecendo aqui o que eu fiz aqui para resolver instalei uma versão pouco anterior do dos tipos do core estava no 2.8.9 removi só 2.8.8 ele para ajudar esse meu aqui bom então beleza vamos ver chover aqui é para ele tá funcionando ok vamos fazer um teste aqui rapidamente colocar aqui localhost 2333 e falar tá dando certo então aqui é feita é express é configuration course and json coisa assim course course barra json ops muito grande beleza outra coisa que é legal de fazer é criar um arquivo de rotas específico aqui então vou criar uma nova nova passa do nome de ralph index.ts churassado que as pessoas no brasil que não rouxas e ralph se bem que em inglês britânico seria ralph então acho que a suíça vamos lá é um quarto e aí a gente vem aqui é com os ralph de rotas no router e aqui export de fulgão exportar esse router aqui a gente pode jogar isso aqui dentro aqui ó ctrl x salvar logo depois é que em vez de f vai virar robos e pronto a gente extraiu então essa parte de ralph daqui desse arquivo que vai ficar mais para configurar e criar o ex-pap express e configurar o app e as rodas vão ficar aqui então e deixa eu só ver se está continuando funcionando né chovei que não porque eu tenho que fazer uma coisa aqui tem que pegar aqui efe com que os rounds vai importar e agora sim agora vai continuar funcionando chover beleza outra abstração que deveria fazer na verdade seria pegar essa configuração do do app aqui e jogar em outro arquivo e daí esse bom mas acho que é demais aí tem problema mas se a gente quisesse ó deve pegar aqui a config é colocar aqui index.ts e fazer aqui uma função export de fulgão que é que é app config que recebe um app que vai ser o app express que a gente criou então a gente precisa de pai daqui express deixa eu ver se ele não tá precisando automático mas peraí então a gente vem aqui só para participar certinho ela retorna um void então deixa eu deixar deixar isso bem explícito aqui já e aí a gente pega esse app.use e aqui manda usar então o course por exemplo então essas importações aqui ó a gente pode dar um ponto x jogar aqui dentro então o course vai ser usado aqui então toda a configuração do app a gente faz aqui né e.use express tem que importar o express aqui também e aqui e aqui só tem que ver que ele que voltar tá certo e tá seria isso e aqui então invés disso aqui tudo 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 isso aqui é é e vou te importar aqui um porte é com filho e com filho e aqui eu coloco é com filho Passando o app Salvo E vamos ver se continua funcionando aqui Vai continuar funcionando Então esse arquivo A responsabilidade dele é única De criar o app express E toda a parte das rotas Então a responsabilidade é Ser vídeo roteador E aqui o config A gente coloca as configurações que forem necessárias Então cada arquivo está com uma responsabilidade única Single responsibility principal Está sendo respeitada Então agora se eu quisesse que no Routes criar outras rotas Por exemplo Routes.get Sei lá User Fazer uma outra coisa aqui Hack.res Has.cent Hehehe Deixa eu ver aqui Users Não é users né O que que é? User Agora já vai dar conta de fazer isso Beleza? Então assim que a gente configura Um app express De uma forma bem interessante Eu acho Bom, pra finalizar isso aqui Deixa eu só conectar com o banco de dados já Então pra isso eu vou criar aqui uma Variável de ambiente Que eu vou dar o nome de Mongo URI Que vai ser Isso aqui Você tem que mudar aqui o username e o password E o nome do DB Mas eu peguei o serviço do MongoDB Atlas Você pode criar uma conta lá e fazer a mesma coisa Então eu já vou preencher aqui Já está salvo né Vou deixar aqui fechado por enquanto Então eu já preenchi lá os dados Da minha configuração certinho E aí agora Pra fazer a conexão com o banco de dados A gente vai fazer o seguinte Eu poderia Criar uma pasta aqui Fora do app Pra lidar com o banco de dados Mas Eu acho que ia dar um tiro de bazuca aqui Pra resolver uma coisa que é mais simples Então eu vou criar aqui um database mesmo E aqui Eu vou criar um arquivo Pode ser index.ts O ideal seria desacoplar isso aqui E tal Mas tudo bem Vamos deixar assim Então import mongoose From mongoose E aqui a gente vai fazer uma funçãozinha Export the full function Que vai ser connect to mongoDB Coisinha Aqui não vai receber nada Vai retornar void E aí A gente usa aqui o método do mongoose Connect E a gente tem que passar aqui Process.env.mongo Tá Aqui é uma coisinha Que a gente tem que fazer Post Mongo URI Igual process.env.mongo URI Uma coisa assim E aí aqui Eu posso passar só Mongo Cadê? Mongo URI E dá que passar outras configurações aqui Por exemplo Use new url parser como true Use unified topology como true Use find modify como falso A gente pode colocar aqui um console.log também Uma callback, né? Caso dê tudo certo Console.log Connected to mongo Fica aqui Mongo DB Só que daí ele fala Que isso aqui pode ser undefined Então a gente vai fazer assim If MongoDB Mongo RE Aí ele faz isso daqui Vamos jogar isso aqui dentro Ou poderia ter resolvido Na força bruta Aqui colocando uma exclamação Mas tudo bem Deixa assim Se não A gente pode fazer uma mensagem aqui Um console.log Failed to connect To Mongo DB Coisa assim Então se der BO Se ele não conseguir conectar Ele dá uma mensagem pra gente Beleza E aqui agora Dentro do Da configuração do app Aqui Eu vou Mandar Ele conectar com O banco de dados Então eu posso vir aqui E posso colocar aqui Connect Nome DB Eu acho que é isso Vamos ver aqui Então lá Server ready Comporte E tá conectado com o banco DB O ideal seria agora Fazer uma outra função aqui Talvez Que eu poderia chamar aqui De Middleware Vou colocar aqui Index.ts Aí eu pego Isso daqui Vou dar o ctrl c Porque olha só A gente tá com duas responsabilidades A gente tá configurando os middlewares E tá conectando um banco de dados Talvez seja mais legal Fazer uma coisa assim Tira isso aqui Então a gente configuraria os middlewares aqui Uma coisa assim Poderia pegar então Tudo isso aqui Dá um ctrl x Jogar aqui Aqui tem que ver certinho Qual que é o O caminho Deixa eu ver se O quarto automático Aqui pra mim Aqui Deixa eu salvar Aí aqui Eu vou Chamar de App middlewares Talvez App middle Where Aí aqui Eu Deleto Tudo isso aqui E só Usa aqui App middleware E aí Eu passo O app Como dependência E eu preciso Importar o express Aqui Pera aí Deixa eu ver aqui Ou não precisaria Também No real Mas é o primeiro portal Vamos deixar Aqui Só pra ficar certinho E agora Tá continuando Funcionando Então esse arquivo Aqui fica justamente Pra configurações Gerais Então ele conecta Com o MongoDB E configura Os middlewares E aqui Tá o arquivo De configuração De middlewares Separadinho Certinho De boas E eu acho Que é pra Tá funcionando De boas Aqui A aplicação Vamos ver Aqui Tá beleza Beleza E tá conectado Com o banco de dados E fechou Então agora Seria só uma questão De começar a criar As entidades Do banco de dados Os módulos E começar a trabalhar Com o banco de dados Então a gente tem O app Funcional Com os arquivos Já bem estruturados Então eu vou ver aqui Feature Structured 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 App And connected To MongoDB Atlas MongoDB Coisa assim Fechou Então tá lá Assim que a gente configura Faz a configuração inicial Uma aplicação express Utilizando o TypeScript Se você curtiu Esse vídeo Não se esquece De se inscrever no canal Pra não perder mais vídeos Parecidos E também pra não perder Os próximos vídeos Dessa série Beleza Então se inscreve lá Dá um like E até a próxima